Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. No momento que vocês estão assistindo aqui, estamos analisando a XRP. Por quê, pessoal? Olha só essa informação. Grayscale lança novo fundo do XRP e o token dá uma acelerada. Não é uma explosão, mas a grande questão que os investidores de XRP estão trazendo agora é que sim, a XRP pode ter um ETF no futuro aí, pessoal. Além da XRP estar mudando o modelo de blockchain, onde ela passa a copiar o Ethereum fazendo uma EVM com contratos inteligentes, agora a Grayscale lança novo fundo do XRP e token SOB 8.5, mas já entregou a alta que teve, tá? Precisamos avaliar porque a Grayscale Investments anunciou nessa quinta-feira, dia 12, o lançamento de um novo fundo fechado de XRP. Na prática, a gestora permitirá que investidores ganhem exposição ao token. Tudo isso depois que a XRP ganha o processo contra a SEC, que a XRP é a sétima maior criptomoeda do mundo por valor de mercado. O valor total do mercado de XRP ultrapassou R$ 32 bilhões, de acordo com os dados do Coingeco. Esse anúncio marca o retorno da Grayscale, gerenciamento de um fundo de XRP após a empresa ter encerrado seu fundo anterior em 2021 devido a processos. Na época, o fechamento ocorreu devido à ação judicial que nós trouxemos aqui no canal. Também peço a você para se inscrever no canal, ajuda a gente a bater 7 mil inscritos. Falta somente 310, cada um de vocês que se inscreve não me dá mais força ainda para criar conteúdo. Lembra que ela foi movida pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC contra a Ripple, empresa que utiliza o XRP e é a mais associada dos ativos. A SEC, na época, argumentou que o XRP deveria receber a classificação de um valor imobiliário. Isso resultou em um período de incertezas regulatórias para o token. A XRP também está tentando desenvolver sua própria stablecoin, teve barramento, contratos inteligentes, agora a Grayscale lança fundo e os investidores de token aminanimam. Porque a grande narrativa é que o XRP não serve para nada e até então não serve. Até que seja implementado o contratos inteligentes, o token XRP, assim como muitos outros tokens, é somente um token de especulação. Com a notícia do lançamento de um novo fundo fechado XRP, o TUC apresentou uma alta de 8,4% nas últimas 24 horas. O preço saiu então de 0,52 para 0,57 de acordo com os dados do CoinGecko. Se a gente olhar aqui, pessoal, no mensal, é importante a gente dar uma olhada na XRP, tá? A XRP teve seu topo lá em 1,96. Tem mais gráficos para trás aqui, mas na Bind só tem esse aqui. Se eu colocar no semanal aqui, a gente vai ver que praticamente, o que ela fez? Ela está numa região de lateralização enorme aqui, que é essa região aqui, com bastante volatilidade. Está praticamente dentro desse canal desde março de 2023, onde está costurando uma média aqui. Não tem uma tendência definida. entrou quase em sobrecompra aqui. Teve um momento de aceleração com a notícia sobre uma saída de um ETF. Então, a gente consegue ver essa movimentação. Lembra vocês que o Bullmark Sports Band chega sendo uma grande resistência para a maioria dos tokens, que quando passar para cima desse movimento aqui, ela pode estar fazendo o quê? Um tentando fazer um pivô aqui de alto nessa movimentação para tentar voltar para onde romper essa região. Vim para esse topo de 0,67. Aí a gente começa a ver valores mais interessantes na XRP. Quando ela sai dessa lateralização aqui, pessoal, que ela fez o quê? Um triângulo meio de alto aqui. A gente pode ajustar esse triângulo aqui. Esse aqui poderia ser considerado um triângulo de alto lá atrás. Vocês vão ver o que ele fez. Praticamente, ele busca a extensão do canal, que é a projeção dessa linha aqui para cima. Nota que ele já buscou essa extensão toda. Agora ele está consolidando. Quando ele fizer essa movimentação aqui, pessoal, ele pode pegar e dobrar esse canal para cima e buscar uma nova consolidação, por exemplo, nessa região aqui, trabalhando próximo a um dólar. E aí as coisas começam a ficar interessantes, caso isso aconteça. Porque a Grayscale anuncia o fundo de XRP. O mercado, então, recebeu bem o anúncio da Grayscale, ele e, sobretudo, os investidores que buscam exposição a triptometras com casos de uso real. Ainda não temos um caso de uso real. Mas quando ela abre um fundo, do GXRP, passa a ter uma utilidade, porque ele vai refletir a especulação do mercado dentro de um fundo negociado. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das pool. Você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Afinal, precisamos ter mais utilização para o token. Caso sejam implementados contratos inteligentes dentro da XRP, poderemos criar pools de liquidez. E como é uma EVM, podemos ter uma blockchain da XRP dentro, por exemplo, de uma Uniswap lá, onde você vai poder criar piscinas de liquidez. E você sabe que, para aprender sobre isso, temos o curso Universo DeFi. Link na descrição. Você ganha duas mentorias comigo online, onde eu vou te ajudar. Em um comando no mercado, então, Rai Hanen Sharif, creio que esse seja o nome, chefe de produtos e pesquisa da Grisker, destacou o potencial do XRP em transformar a infraestrutura financeira tradicional, coisa que não fez ainda. Então, aqui ele está falando que a XRP tem mais potencial, por exemplo, o Ethereum, mas, no fim das contas, a XRP passa a utilizar a tecnologia do Ethereum para desenvolver os contratos inteligentes. Então, na verdade, o Ethereum está dando suporte numa medida que a XRP esquece tudo o que ela queria de ser uma moeda de transação global, passa a criar sua stablecoin e se torna um nada mais, nada menos que um Ethereum Killer, vamos dizer, ou uma, se você preferir, uma Layer 2 do Ethereum. acreditamos que o Grisker e o XRP Transit oferece aos investidores a exposição a um protocolo com um caso de uso importante no mundo real, que eu ainda não sei, tá? E facilitando o pagamento, transformando terícios, isso não aconteceu ainda porque tem um Swift e já vimos que no Swift não a especulação é o que aconteceu, escolheu a Link para fazer essa ligação e não o XRP LED. E são concluídos em questão de segundos, realmente temos velocidade, mas não temos utilização. O XRP tem o potencial de transformar a infraestrutura financeira legal, ou seja, precisa entregar. Se não entregar, não vai transformar nada e até agora não entregou. Vamos ver os desenrolares que eu sempre falo da sua blockchain. O lançamento, então, do novo fundo fechado de JRP ocorre no momento em que a Grisker continua expandindo sua oferta de produtos voltados para a CryptoMed. No início deste mês, a empresa lançou um fundo de avalanche, ou seja, Grisker atirando para todos os lados para capturar esse mercado cripto. Lembrando que um Trust, se um dia tiver um AVAX, vai ter uma diferença no PEG. Um Trust de ZRP, se um dia você tiver o ETF de ZRP, vai gerar essa pressão de venda que vem acontecendo no Ethereum à medida que ele transformou em um ETF, fornecendo assim aos investidores qualificados a oportunidade de investir no token nativo da rede blockchain e avalanche, assim como do SDRP. A grande questão que eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês acham que vai manter nessa lateralização? E o melhor, você segue acumulando ZRP acreditando que um dia pode ter um ETF de ZRP e também acredita que a blockchain baseada em EVM da ZRP vai explodir. Lembrando, não é tecnologia ZRP, é tecnologia Ethereum. E nós já vimos que o Ethereum dá certo. Então, ZRP, surfa a onda do Ethereum e vem acumulando aí para o próximo passo. ponto importante pessoal, vamos ficar ligados nessa linha de tendência de alta que ele veio tentar testar aqui, eu já mostrei para vocês que era um triângulo de lá, está fazendo suporte em cima da linha, pivô de alta nessa linha para buscar R$ 0,67. Então, acompanha aí, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos mais tarde. Perdendo esse fundinho aqui de R$ 0,50, vai buscar a parte inferior, tá bom? Tamo junto galera! Tchau, tchau!